Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Essa aqui é a nossa primeira, nosso primeiro tutorial. Então, o que que acontece? Ele era pra ser da Universidade Eu Testei, então eu gravei ele tem um tempinho, um bom tempinho, mas era um material muito legal, eu não queria deixar ele ir embora. É um material que ainda está atualizado, apesar de eu estar nele com o meu primeiro Moto X, o meu Moto X1, meu querido, rosinha. Então, apesar de ele ser antigo, ele ainda está super válido. E aí no final, eu também coloquei um assunto um pouco mais atual sobre as películas de vidro. Então, é isso que você vai ver nesse tutorial. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que são as películas, quais são os tipos, como elas funcionam. Eu vou falar das películas de plástico, de acrílico, de vidro, todas essas coisas. Então, confere aí e dá um like se você gostar, tá bom? Vamos lá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui na Universidade Eu Testei. Hoje a gente vai mostrar aqui um pouco mais sobre películas e como aplicar cada uma delas. Isso vai ser tipo um programa de humor, porque eu não sou uma expert em películas e é bem provável que isso saia bem esquisito, mas eu vou ensinar pra vocês as dicas mais importantes que eu tenho por aqui. Então, proteger seu celular é tudo de bom, ainda mais na tela. Películas evitam riscos e, em alguns casos, podem até evitar que a tela se quebre. Se você quer manter seu aparelho com aparência de novo por mais tempo e ainda quiser enxergar as coisas na tela, compre e aplique uma película na tela assim que comprar o seu smartphone ou até antes. Já deixa comprado e, quando chegar, já coloca. Isso vale também pra aparelhos que possuem as famosas telas Gorilla Glass, porque até elas estão sujeitas a riscos e até a quebras, dependendo do que for apertado sobre elas. Essas telas não garantem nada, elas são mais resistentes, mas não garantem que não vai ter risco. Eu vou ensinar pra vocês aqui agora as melhores práticas pra se aplicar uma película na tela do seu smartphone ou tablet. Não vou garantir que vai ficar perfeito, mas vai ficar melhor do que colocar de qualquer jeito. Se você deseja realmente a perfeição, peça pro chinês essas galerias de produto aplicar, porque eles são especialistas nisso, eles fazem isso o dia inteiro, só que você vai ter que comprar a película deles. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de falar pra vocês sobre os tipos de película. A gente tem as com cola, sem cola e com spray. As películas mais antigas iam com adesivo, uma espécie de cola. Quando retiradas, elas deixavam resíduos difíceis de retirar. Hoje, a maior parte das películas é fixada a tela por meio de estática, mesmo parecendo que não, as películas são por estática e quando elas são tiradas, elas não deixam cola. E também vendem no mercado algumas que são fixadas com uma solução de água com detergente, como as da Skinome, que é espreiado na película e depois é fixado na tela. E você precisa esperar 24 horas antes de poder mexer no aparelho de novo. Existem as do tipo Clear, que são as mais comuns no mercado, tipo essa daqui, né? Que ela é bem transparente e são mais comuns no mercado, comercializadas por uma variedade enorme de marcas oficiais e alternativas. São baratas, são as mais baratas e as mais populares e as que dão mais visibilidade para a tela do aparelho. Podem ser normais ou o que eles chamam de HD, que deixam a tela ainda mais cristalina. Fosca é a mesma coisa que a Clear, só que o acabamento é fosco. É a mesma coisa que a Clear, só que o acabamento é fosco e ajuda a refletir menos a luz. Assim, fica mais fácil ler o que está escrito na tela sobre o sol ou debaixo de alguma iluminação forte. Também dá um visual um pouco mais suave a todo o conteúdo da tela e pode deixar tudo um pouco menos colorido. Tem quem gosta mais das foscas, tem quem gosta mais das brilhantes. As de plástico. São modelos bem mais moles, como as que a Skinome e a Extreme Guard comercializam. Elas são mais macias no toque e a fixação na tela é mais fácil em alguns casos. Elas são menos baratas do que as do tipo Clear e foscas, apesar de elas também serem brilhantes. Elas são um pouquinho mais gordinhas, elas fazem barulho. Elas são como se fosse um plástico em cima da tela mesmo. Existem também as de vidro, como essa daqui, que é a Tec21 faz. Elas são feitas com uma camada de vidro que ajudam a proteger a tela de quebras e rachaduras. Elas são bem mais caras, mas podem te salvar se um objeto cair em cima da tela. Aqui nós temos, então, uma película de vidro. Ela não é vermelha assim, essa é apenas a camada de cima para você ver direitinho o que você está aplicando. Tem também as que, independente do material, mas elas são para todo aparelho. Empresas como a própria Extreme Guard vendem conjuntos de película completos para alguns modelos de aparelho. É o mesmo material da película da tela, mas também para traseira, como a gente tem aqui no caso do Nexus 7, tablet Nexus 7 2013. Aqui a gente tem a frente e aqui é a parte de trás. Se você puder gastar um pouco mais, não custa muito proteger todo o aparelho. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre como aplicar. Primeiro de tudo, o ideal é você desligar o aparelho, deixar ele desligado. Se você puder retirar a bateria, melhor. Esse aqui, por exemplo, no caso do Moto X da Motorola, não dá para tirar a bateria, mas se você puder tirar a bateria um pouco melhor. Você tira qualquer capinha que esteja nele e você limpa bem a tela do aparelho. Então, eu vou tirar essa daqui, que é a película que veio de fábrica no Moto X. Ela estava protegendo aqui a tela. E como você limpa? Você pode limpar com um pano macio e que não solte felpas. Você pode usar um pano de microfibra, uma flanela ou alguma espécie de lenço de papel que não solte fiapo. O papel higiênico é bem desaconselhável, pano de chão normal, pano de prato. Então, você utiliza aqui e você limpa aqui toda a tela. Passa um pano macio ou você pode colocar também um pouquinho de água, apenas para deixar o pano ligeiramente úmido, para você poder tirar possíveis sujeiras maiores. Dá bastante atenção aos cantos, porque pode ter bastante sujeira acumulada aqui. Depois, aqui uma sujeirinha, você lava as suas mãos. Voltou, dá uma última limpadinha, confere se você não deixou escapar nada. E a partir daí, tenta não encostar mais nada na tela, nem seu dedo, nem nada. Você pode separar um cartão. O cartão pode ser o seu bilhete único, alguma coisa que não tenha rasuras, nem nada. Ou você pode pegar o que costuma vir na própria película, ele já costumou enviar um para você. Então, pode ser bilhete único do banco, tem que estar em bom estado, não pode ter nenhuma rasura. Você vai precisar do pano macio e de dois pedaços de durex. E aqui temos os dois pedaços de durex. Já já eu explico para vocês para que ele serve. O bom é você iluminar bastante o local. Aqui a gente tem um local bem iluminado, para você ver muito bem o que você está fazendo, ver direitinho. Então, ilumina bem, coloca uma luminária em cima de você. Não faz isso perto de janela ou outros locais onde tenha vento, locais empoeirados, perto de ventilador ligado. Prende o cabelo se o seu cabelo for comprido. E se possível, se possível, faz isso em um local úmido, como perto de um banheiro, depois que alguém toma o banho. Porque isso ajuda a eliminar a poeira. Não podendo fazer isso, também não tem problema. Então, eu vou colocar aqui agora no Moto X uma película do tipo HD. Sempre tem uma instrução de qual a primeira e qual a segunda película que você tem que tirar. Porque cada película vem com uma película de um lado e uma película do outro. Essa daqui protege da parte que gruda na tela. E essa daqui protege a própria película de ser arranhada e tudo mais. E você tira ela quando você terminar tudo. Então, você faz o que primeiro? Você pega aqui o aparelho e você planeja bem como que vai ser isso. Você planeja onde você tem que colocar, quanto vai sobrar para cada lado. E você sabe mais ou menos onde você vai ter que posicionar ela, né? E aí, depois, você vai tirar só uma parte da primeira camada. E vai deixar aqui a parte colante exposta. Tá aqui a parte colante exposta. Quase sem respirar e sem tremer, você vai tentar posicionar a película em dois cantos. Preferencialmente os dois de cima do aparelho. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, eu tremo. Você vai tentando aos pouquinhos e quando você ver que tá bem colocada, você encostou aqui. Dá uma ligeira abaixadinha na película, confere se ela parece estar alinhada ou na parte colante e dá uma olhadinha. Você vem aqui, então, vê se alguma sujeira caiu aqui e aí você começa com o próprio cartão, você começa a empurrar, tirando devagarzinho a parte colante. Vamos ajeitar aqui. É por isso que precisa ter essa segunda película em cima. Então, agora vem uma parte importante. Você dá uma olhada na película e vê se ficou alguma coisa. Vocês podem ver que aqui, se formou bolha, é porque tem uma pequena sujeira. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um dos pedaços do durex. Vai fixar bem nela aqui. Vou colocar aqui na película de baixo. Levantou ela, você vai vir com outro durex. Vai ver onde tá a sujeira, que no caso ela parece estar na tela. Não, não. Na película. E você vai vir aqui e puxar. Puxou, coloca tudo de volta. Agora eu fiz uma bolha aqui desse lado. Mas você coloca tudo de volta. Tira aqui o durex do amor. Então, você colocou tudo de volta aqui. Antes de tirar a película, a segunda, você faz no nosso cartão. Depois, você não pode mais fazer. Então, você vai escangalhar com a sua película já de começo. Então, limpa quantas vezes você achar necessário. Toda vez que você encontrar uma sujeira. Isso aqui é uma sujeira? Não, isso daqui parece apenas uma bolha. Que a gente vai ver se é da... Não pareceu que me ficou bem colocada. Então, vamos nós de novo. Mais uma vez. Você põe as bolhas pra fora. Talvez esteja ficando um pouco sem foco, às vezes, a câmera. Mas é por causa do preto. Então, não tem muito o que fazer, gente. Me desculpe. Então, você vê se ficou boa dessa vez. Se não ficar boa, você repete o procedimento. Agora, parece que eu cheguei ao resultado. Então, você... Cartão em tudo, inclusive nas pontinhas. Cuidado pra não riscar o seu próprio celular. Depois que você completou um pouco com o cartão, você vê que fica a bolha. Você pode, com a ajuda do pano, ir tirando essas bolhas. Se o pano não ajudar muito, você continua com o cartão, sem tirar aquela película de cima. Vai embora a bolha. Talvez sobre algumas bolhas menores. Isso é normal. Essas bolhas saem com os tempos. Em um, dois dias, já vai sair tudo com o seu uso. E, assim, a gente ficou com o mínimo possível de bolha aqui. Se for ficando errado, tenta de novo. Muito cuidado pra não cair sujeira. Se cair cada vez mais sujeira, isso dá um problemão. Então, não fica muito, muitas vezes, porque se você não colocar logo, vai encher tudo de poeira. Se tiver de acordo, terminou de colocar a película, passou o pano por cima, pra ajudar bem na fixação. E, caso tenha sobrado bolha, elimina o que for possível com a ajuda do cartão. E as menorzinhas vão sumir, a maioria delas, com o tempo. Se não sumia, é porque tinha uma sujeira, mas também não vai ser nada tão terrível. Só não espreme o cartão demais sobre elas. Então, como tudo parece certo, a gente já pode tirar a segunda proteção da película. Ela tá vindo com a película toda. Boa, boa. Essas são coisas que podem acontecer. Tira mais de molha ainda, boa. Então, passou o pano aqui, vamos tirando, ó. Sobrar algumas bolhas. Passa bem o pano. Se tiver sujeira, durex, levanta e tira. Como eu disse, só não faz isso demais, porque você pode acabar ficando com uma película muito cheia de coisa. Então, saiu praticamente tudo, algumas voltam. Então, nós temos quase tudo. Essas daqui são sujeiras que nós podemos retirar. Bem, finalmente, ficou quase perfeito com algumas coisinhas aqui. É capaz que essas bolinhas saiam ao longo do tempo, mas já é o suficiente. Lembre-se de manter sempre bem limpinho até a sua película e trate bem do seu aparelho. Vou mostrar pra vocês aqui agora também como coloca a película traseira. Vamos botar o foco aqui. Então, quase a mesma coisa, né? Porque agora a gente não tem mais tanto problema com sujeira. Deixa bem limpinho o seu aparelho. Pega a película, vê se tem alguma coisa pra destacar. Essa daqui já é uma película mais mole. Aquela que a gente instalou foi uma Clear, né? HD, agora a gente vai instalar essa aqui de plástico mais molinho. Então, a gente retira as bolinhas. Cuidado pra não esticar demais a película. Aqui. Mesma coisa, você posiciona ela. Não façam isso que eu fiz e colocaram o dedinho na película. Ai, meu Deus. Então, pra vocês verem como meros mortais, como todos nós aplicamos película. Talvez eu tenha conseguido alguma coisa aqui, hein? Ó. Não me parece que dá muito pra cima. Então, vamos tentar de outro jeito. Eu vou tirar toda a película. E vou aplicá-la de lado. Pensa como é uma película plástica. Ela é bem mais mole. Você vê bem. Não colou? Tira e coloca de novo. Cuidado pra não esticar demais ela. É. Super errado aqui embaixo. Vou colocar uma pequena levantada. E tentar alinhar aqui com a parte de baixo. Tadã! Pessiminho, mas você ainda vai ajeitar. Tão bastante cuidado pra eu tirar aqui da pontinha pra não estragar a ponta da película. Tirar a bolha aqui. E aí, é o processo de desbolização, parecido com o outro. A gente tem... A gente vai acertando. Esse daqui, de início, vai ficar um pouco assim, né? Mas também, com o tempo, ela se ajeita no seu aparelho. Esse daqui não dá pra passar cartão, senão você vai estragar. Então, você tem que ir com a mão expulsando as bolhas que eu disseram que é que existe. E dá ali, passa plano. Eu coloco as cores no lugar. Esse realmente vai demorar um pouco mais. Aqui, a gente já tem mais ou menos o resultado. Assim, pela luz, parece que não fica muito bonito, né? Mas, se você ver de assim, ele tá bem mais protegido. Né? Então, aí você espera alguns dias pra essas bolhas irem saindo. Se você quiser, todo dia você pode dar uma passada de pano pra isso ir se acertando, ok? Agora, não satisfeita com a minha tortura, eu quero continuar me torturando. Eu vou mostrar pra vocês como colocar a película num tablet. Então, mais uma vez, a gente pode limpar. Existem também algumas películas que fornecem com o kit. Primeiro, pra você limpar. Então, vem um paninho molhado com um líquido próprio pra limpeza de tela. Então, você passa em todo o aparelho, ó. Ele vai ficar ligeiramente úmido. Passe só o pano, não passe o dedo, como eu fiz também. Então, passa direitinho, passa nos cantinhos. Quando você achar que já tá aceitável, passa pro segundo paninho, que é o paninho pra secar. O paninho especial, que é o mesmo paninho do outro, só que seco. Em algumas papelarias, em algumas lojas de informática, tipo Calunga, essas coisas, você também encontra produto próprio pra tela. Se for passar isso, passa o produto primeiro no pano e depois na tela. Nunca espreia nada direto na tela, nunca. Nunca faça isso. Sempre primeiro no pano. É um pano que não solta a felpa também, esse daqui, esse papelzinho. E creio que estamos bem aqui. Pra tirar todas as poeiras possíveis. Vamos continuar, então. Estamos, estamos limpos. Aqui, um pouquinho. Se quiser dar uma certificada, dar uma última passada com esse tipo de pano aqui, que ele acumula menos sujeira, que é uma área grande, propensa poeiras. Então, a gente tem aqui. Vamos colocar aqui. A gente vai aplicar uma película fosca. Então, mais uma vez, mesma coisa, tem a parte 1 e a parte 2. Retire primeiro, primeiro, depois, né? Primeiro, faça a medida de como você vai querer colocar. Então, se você encostar aqui, sobra um pouco ali, mas fica bom. Então, você planeja, mais ou menos, como você quer colocar. Planejou? Vamos lá. Eu prefiro começar pela parte de cima, porque eu posso ver onde está a câmera e tudo mais. Aqui, no caso do Nexus 7, é uma boa, porque ele tem uma moldurinha que me dá uma ajuda aqui. E eu encosto nela e posso colocar a película. Agora, eu mostrei para vocês com cartão. Vou mostrar para vocês aqui agora, que pode ser feito com pano também. E vai passando para que não fiquem bolhas, apesar de ficar meia tonelada de bolhas. Então, com o próprio pano, você tira as coisas daqui. Ou a gente usa também o cartão, que aqui, nesse caso, parece estar mais fácil. Eu já estou vendo algumas sujeiras que ficaram. Então, a gente vai tirando aqui as bolhas para ver o que é sujeira e o que é bolha. Vem as bolhas para fora. Aqui, você vai levando as bolhas para o lado externo, vai levando elas para as bordinhas e vai tirando. Aqui, ó, também. Foi milagre, parece tudo normal por enquanto. Vamos ver aqui tirar o resto. Então, vão ter umas sujeiras aqui embaixo, mas agora a gente puxa aqui. E aí, aqui você vê a verdadeira face da película fosca. E você vê que existem milhares de bolhas aqui. Ainda assim, você pode vir com pano. Dá para não esfregar demais. Não, 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 gente. Que isso? Aparentemente, tem umas bolhas que vão sair com o tempo. Ficaram algumas sujeiras aqui, no caso do meu. A gente tem umas sujeirinhas aqui, 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 em vários lugares. Mas, eu prefiro deixar porque eu acho que se eu tirar, vai acumular mais sujeira. Então, eu prefiro deixar assim. Você vai do seu gosto. Se você acha que você não quer nenhuma bolinha, você pode tirar. Mas, se você acha que dá para aguentar, é melhor do que ficar tirando de novo. Então, aqui a gente tem uma película fosca aplicada. E, por último, mas não menos importante, eu vou torturar a minha vida colocando uma película plástica no iPad Mini, na tela. Então, vamos lá. Ó, ainda tem um pouco do paninho limgado. Já não está mais fazendo tanto efeito, mas ainda está limpando. Passa num local em que não vai arriscar a tela quando você virar ou qualquer coisa assim, certo? Põe um pano macio embaixo, alguma coisa assim. Tira tudo. Eu sou cheirinhas, a marca de dedo que eu deixei aqui. Vamos pegar a película. Tirar eventuais bolinhas que sobrem. Então, vou fazer o cálculo aqui de como a gente quer colocar. Tirei, dessa vez eu vou colocar assim de lado. Aí, ela colou de novo, para o meu mal. Tarei, dessa vez eu vou colocar aqui. Tarei, dessa vez eu vou colocar aqui. Tarei, dessa vez eu vou colocar aqui. Por exemplo, você tira as maiores com a ajuda de um pano. Tira as maiores. Se você não quiser ficar tirando com a unha, você pode usar um alfinete. Eu não recomendo, mas é uma solução também, caso você não tenha paciência para isso. Vou usar aqui o próprio plástico dela. Essas de plástico são menos recomendadas, elas são bem mais difíceis de serem aplicadas. O ideal mesmo é você pegar aquelas duras que são clear, que são HD e tudo mais. Elas são bem mais simples de serem aplicadas do que essas daqui, que além de serem mais complicadas, elas ainda demoram um dia, uns dias, um, dois dias para sumir essas bolhas e você vai achar que você fez tudo errado. Vai sumir, mas até lá você vai ficar sentindo péssimo por ficar com uma tela lindona assim. Então agora para a aplicação da película de vidro, a gente vai aplicar aqui agora no Nexo 5. Então quais são as coisas que a gente tem aqui? Nós temos a película de vidro, temos esses dois adesivos, então para que eles servem? Depois que você aplicou a película, se você achar que você tem que retirar de novo, você utiliza essa daqui, cola ela na película para retirar ela de novo e utiliza isso daqui para você retirar as poeirinhas que tiverem sobrado na tela. Esses daqui são paninhos de limpeza, primeiro você utiliza esse daqui seco para limpar a tela e esse daqui você utiliza depois que você aplicou tudo para dar uma limpada geral no seu smartphone. E nós temos aqui um paninho para você limpar depois também de aplicar, para você tirar as impressões digitais do vidro. E aqui nós temos, ele é um paninho, um paninho não né, um filme eletrostático azul. Depois que você deu a primeira limpada na tela, ele aqui ajuda a retirar a estática da tela do smartphone, ajudando a não grudar nenhuma poeira. Então como a gente vai fazer essa aplicação, retirando aqui essas partes não importantes, a gente vê que a tela, ela está bem suja. Então você começa pelo papelzinho 1, provavelmente todas as películas vêm com isso. Se não vier, você pode limpar com um pano especial, como esses especiais para tela, pano de microfibra, algum pano que não traga pó. Então esse aqui no caso é um papelzinho especial, não é com água, ele tem tipo uma espécie de álcool. É um preparado especial para ajudar a não ter estática, não ter nenhum problema. Então você passa em todo o smartphone, smartphone desligado obviamente. Não passa com força demais, mas também não passa leve demais. Você passa, aproveita para tirar todas as sujeirinhas, não vai estragar o seu celular aqui nas partes que estão abertas, porque é bem pouco líquido e ele seca bem rápido. Depois que passar o primeiro, abrir o segundo aqui. Também é um papelzinho especial preparado para evitar estática. Não ter estática ajuda a não grudar sujeira, então quanto menos estática menor, menor não, melhor. E ele está aqui, perfeitinho. Embora a gente, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda tem para ver algumas poeiras aqui, mesmo com todo esse trabalho. A seguir, você vai utilizar essa película aqui, né, esse plastiquinho que é anti-estática. Então o que você vai fazer? Você tirou ele aqui. E você coloca algumas vezes sobre a tela. Tomando cuidado para não encostar o seu dedo na tela e sujar tudo de novo. Esse é um paninho que ajuda, é um plástico que ajuda a não ter estática também, né. E ele, com a ajuda da estática dele, retira as sujeiras. Então, depois disso, o que a gente faz? Dá uma olhada. Está tudo limpinho. A gente vai pegar a película de vidro. Vamos pegar aqui este único adesivo que vem. E o que a gente vai fazer? Tirou. Cuidado para não jogar pó para nenhum lugar agora. Agora, você vai alinhar em cima do seu aparelho e encostar. Você vê que ele mesmo vai cuidando e some com as bolhas. As últimas bolhas, você consegue tirar aqui. Mais uma vez, caso haja alguma sujeira, a gente tem uma sujeira aqui. Então, o que você faz? Tenho que tirar de novo no dedo. É uma sujeira que, aparentemente, está na película. Então, a gente vai... Aparentemente, retiramos. Aproveito para tirar alguma outra sujeira que tenha aparecido aqui. E lavamos nós de novo. Tirar essa inutilidade daqui. Alinha novamente. Alinhou, solta e larga nas mãos de Deus. Agora, a gente vai ver aqui. Ah, meu Deus. Temos mais sujeira. Daí, é uma opção sua, se você quer ficar, pega e tira, pega e tira todas essas sujeiras. A gente vê aqui, são sujeiras que não fazem muita diferença. Você pega aqui, depois, a última deles, né? Que é essa daqui. E você vê o trabalho. Se você achar que as sujeiras estão incomodando muito, no caso, a gente tem algumas aqui. Repita o procedimento. Podem sobrar algumas últimas manchinhas, assim, de que parece bolha, mas elas vão desaparecendo com o passar dos dias. Então, você não precisa se preocupar. Se você quiser, pega aquela toalhinha molhada, ela ainda vai ter um pouquinho de água. Passou aqui e finaliza com esse outro. E pronto. A gente vê que fica uma ótima visualização. A gente nem parece que está aqui com uma película. Fica realmente muito legal a película de vidro. E agora, eu vou usar um pouquinho para ver como é que vai. Mas, já digo de antemão que, ó, fica uma beleza. E é isso. E é isso. Tchau, tchau.